E aí, rapaziada, chegamos aqui, já fiz o check-in, tudo feito bonitinho, tá na mão passagem, tô esperando meu amigo Niso Fissura aqui, ó. Galera, não acabei gravando muito de Floripa pra cá, porque foi muito corrido, tava muito corrido mesmo, saí de Floripa lá de amanhã C, tava muito transe, muita fila, mas chegamos a tempo aqui agora, agora que eu sentei de verdade, lá ele, né, agora que eu sentei e tô esperando o FKS. A hora que ele chegar aqui, eu já pego ali, ensino ele a fazer o check-in, já mostro pra vocês também como é que faz o check-in, boa, boa, mano, nosso embarque agora são, ó, 2h26, 2h26, a gente, o embarque começa 3h20 e o avião sai 4h20. Aí a gente chega em Portugal e eu acho que a gente vai chegar umas 5h da manhã, aí a gente tem o troca de avião e aí das 5h da manhã a gente pega o próximo voo e 7h da manhã na... é... Portugal-Dinamarca. Esse vai ser o trajeto, rapaziada. Desculpa não ter gravado em Floripa ali, mas realmente foi muito corrido, muito corrido mesmo, é, não queria perder por nada esse voo, imagina se eu perco, já era, GG. E aí eu cheguei cedinho agora aqui na... Guarulhos e vou pegar esse voo, mano. A hora que eu quero chegar, a gente já volta. Aqui no Skin Club você pontua e ganha recompensas conforme vai jogando. Com o novo sistema de níveis você ainda pode abrir diversas caixas grátis. O site ainda conta com batalhas de caixas e upgrade. E pelo meu link, galera, na descrição você ganha um bônus do seu saldo. É só alugar pelo link e depositar. Boa sorte! Aí, galera, ó, nosso voo é 4h20 Lisboa, é... 082 309 Portão. 309? Pode abaixar, isso aqui vai ser difícil. É muito grande esse aeroporto, rapaziada, muito grande, mano. Puta que pariu. Vamos caçar aqui, já volto aí com vocês. Aí, rapaziada, chegou o homem. Agora, brincadeira o quê? Começa. Start, start, bro, start. Você já tá... Bora fazer o check-in? Vamos mesmo, você tá inteirado do inglês? Yes, bro. A lota... Aí, rapaziada, ó. O Galid, tu quer me levar. É? Yes? Porque o meu inglês é muito bom. E é o meu também. A gente te envolveu muito bem. Como é que funciona aqui, o que tem que fazer? Aqui é o check-in. Eu já fiz o meu, aham. Vou puxar aquela paradinha do e-mail lá. Só puxar aqui, ó. Vem aqui, ó. Toma. Tem aí os bagulhinhos aí? Tem, o que é? Vou mostrar aqui, puxar aqui, ó. É o... Aquele códigozinho, tá ligado? Isso aqui. Não, esse aí é pra te fazer outra coisa. Aqui, ó. Esse aqui, tu... Tem no e-mail mesmo? Tem, mano. Você me mandou aquele dia, né? Felido. Aí, rapaziada, ó. É o teu último nome. Com caniza. Agora pra pagar, mano? Aqui, apagar. É o teu último coisa. Ih, aqui é vazou que é Madureira. Mano, assim, vou falar pros caras, é que Madureira é muito ok, mas agora... Ó, tá, dá um ok aí. Posso, meu. A mochila tá com uma ideia de esquina. Tá com o teu passaporte aí? Tinha que trazer. Vai ficar. Aqui, confirmar o check-in. Dale. Ufa. Aí, ó, Lisboa. Sim, ó, rapaz. Que beleza. Agora tem aqui, ó, pra te botar o passaporte aqui. Aí, wait a moment. Deu verdinho. Red. Oh, yeah, baby. Check-in tá feito. Agora não temos que ir lá, ó. Agora tem que botar no apelido de volta o nome do seu contato de emergência. Vou colocar o Marcelinho. Não, bota o teu pai aí, cara. Não, tem que ser o que você colocou no... Não, você bota qualquer coisa aí. Então, vou colocar o E-V-G. Se tiver que ligar pra ele, fodeu, né? Ele não vai atender, não. Não vai estar dando aula, cara. Por ele, esse avião pode cair. Por favor, seleciona o país do seu contato de emergência, do Brasil. Braza, braza. Alguém pode ter ido com a sua bagagem? Não. Só continuar, né? Não, não, não. Por que eu ia avisar se eu transporto algum artigo proibido? O que que você tá tomando aí? Tô tomando um capuchinho, né? Ai, que delícia. Vambora. Aí, galera, tudo certo. Passamos já. Agora é só proceder ao gate. Olha. Eu estou praticando. E olhando muito, né? É, eu vi. Eu vi que você é artista. Ela mexeu bonito. Você tá ligado. Ela viu você jogando seu volado. Ela ficou toda frota. Aí, ó. Ô, rapaziada. Passamos. Agora vamos 309 ao portão. Tá no avião e só amanhã. Isso aqui no Brasil já tá fazendo sucesso. Imagina chegando na Dinamarca com latininha. Ah, ô. Rapaziada, vocês vão ver muito, muito vlogzão aí, ó. Incomodando elas, tá? O bagulho vai ficar louco. Eu tô de preparado. Já treinei umas cantadas em inglês já. Já treinei umas cantadinhas em inglês aqui. O bagulho vai ficar louco, rapaziada. Será que isso aqui pega? Pega, né? É isso aí, rapaziada. Papinho aqui só entre vocês, mano. Já consigo até sentir o sotaque europeu no meu pezinho, no meu ouvido. E eu tô achando isso uma delícia. Muitas portuguesas. Vem, rapaziada. Começam a sentir o aroma internacional. Meu nariz já fica... Já querendo... Já querendo sentir mais de perto. É isso, rapaziada. Vambora. Aí, galera. Esse é o nosso portão. 309, Lisboa. 4,20. Aí, galera. Aqui é o nosso embarque. E aqui tá o avião, ó. Aqui tá o bichão. Que vai levar a gente lá pra Portugal. Mano, é gigante, tá? Rapaziada, acabamos de pousar aqui no aeroporto de Portugal, Lisboa. Olha esse cara aqui, ele vai ser preso. Tô falando sério. Mano, 3 graus. 5 da manhã. Eu tô com o horário todo bugado, mano. Tá todo bugado. A gente não sabe que horas é a conexão. Mas vambora. Dorme, Ludovic. Esse cara é doente demais. Sério, mano. Esse cara é doente. Olha lá como é que ele chega na Europa, rapaziada. Olha que lindo. Que isso? Doente de altura, olha lá. Olha que gato. Rapaziada, agora é 5 da manhã, mano. Galera, olha a bolsa desse cara, mano. Ô, os meninos é novo. Os meninos tem o que? Mano, vamos lá, o estilo novo. Mano, mas sai da Bahia, mas a Bahia não sai de nós, tá certo, rapaziada? Que isso, cara? Ai, rapaziada. Nosso... Já estamos aqui no aeroporto de Lisboa. Tudo bonitinho. Nossa viagem agora pra Copenhague, na sua conexão, é às 7. 7 horas da manhã. 6.45 aqui, ó. Esse aqui, ó. TP 752. Já passei na revista, mas nada do FKS, cara. FKS sempre trava, velho. Será que o cara se perdeu? O que será que ele tá fazendo na vida dele, mano? Deixa eu dar uma olhadinha. O rapaziada lá, tá ele lá, ó. Deixa eu dar um zoom. Só dá bel pro cara, mano. É só bel pra ele, ó lá. Olha a mala dele. Cara, só dá bel nele, mano. Lá em São Paulo ele teve que abrir a mala. Eu passei de boa. Tô pegando aqui com as minhas coisinhas bonitinhas. Lá a gente teve que parar, abrir a mala dele aqui. O cara já foi barrado. Eu só passei, né, rapaziada? Ele é amigo, né? Eu só peguei, passei e deixei ele lá, né, velho? Qualquer coisa aí, mãe, 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 mãe. Tá lá já tem uns 10 minutos, rapaziada. Vamos ver o que pegou da situação. Aí, 20 minutos. Já vem explicando. Cara, não sei o que aconteceu nisso, cara. O que pegaram da tua mala? O papo que é o seguinte, eles me veram e só que eu tô 20 igualmente. Porra, rapaziada, papo reto. Tipo, não tem nada na mala dele. Eu passo reto toda a vida e ele para. 20 minutos, 25, sabe qual é o problema, mano? Porque aí, tipo assim, toda hora os caras pegam. É o teu outfit, eu acho, cara. Será que é, mano? Mano, tipo assim, eu acho que é o tênis de baiano aqui pendurado, mano. Pode ser, pode ser. Pode ser, pode ser. Eu acho que tipo assim, ó. Parece um varal, cara. Ô, esse é um varal, rapaziada. Mano, 20 minutos, os caras ficam parados. Vambora, vambora. O bagulho não encaixa com essas máquinas. Eu tenho duas câmeras, notebook, microfone. Sete horas, cadê? Madeira. Tu tá com duas câmeras? Duas câmeras, notebook. Acho que pode ser por isso, pô. Ele é muito eletrônico, né? Os caras ficam atirando tudo da hora, essas desgraças. É, muito eletrônico também. Agora é só mais um aeroporto e já era. Didi. Aí, galera, aquela perfeiçãozinha do dia, né? Duas águas. E aquele duplo cappuccino. Tranquilinho. Pô, duas águas e um cappuccino, pô. Tem dinheiro aí, pai. Isso e isso. Quando eu só cheguei, mano, já estamos com as camadas desse modelo. Fudeu. Já estou em Portugal, que é meio quebradão. Imagina a Gildanmarque, não. Mano, dá pra generalizar também, mano. Por causa do aeroporto, pelo Brasil, é esse dinheiro. É, não ia dar isso aqui no Brasil, não, né? Vai dar uns 35. É na pista. Vamos tirar a prova real mais tarde. Aí, galera, agora é destino final. Último voo, Copenhagen. Já estamos aqui na fila. Tem pouca gente, graças a Deus. Fala, tu. Tem pouca gente, mano. Mas é um pessoal bem seletivo. O carro que tá presente com nós. Tá aqui atrás, ali. Tem o pessoal aí, a Donatella Versace também. Mano, é igualzinho, velho. O cidadão dela ali que não para de me encarar. É igualzinho. Parece um quente. Mano, cara, não para de olhar, velho. Doideiro, mano. O Gamone nós. Ah, essa coisa é bonita, mas é bonita. Aí, ó. Isso aí, rapaziada. O volume vai estar frio, vai estar sincero. E é isso aí, vamos esperar aqui. A hora que nós entrar. Ô, tu tem que fazer um tequizinho, mano. Me gravando, entrando no avião, tá ligado? Pra postar o meu. Cinematico. Fazer um, gerar um conteúdo, tá ligado? Último, último, rapaziada. Último. Invento do caralho, mano. Sério mesmo, deve estar uns zero graus. Que isso. Bora. The last. Aí, galera. Eu costumo falar que o avião tem um cozinho. Olha ali. Olha ali se não é a rabetinha, o cozinho do avião. Foi legalzinho, velho. E aí, galera. Solos dinamarqueses, Copenhagen. Pousamos e agora tem mais um... Mais um... Como é que é? Uma facada que vai ser. Não. Facada não. Primeiro tem que ganhar o carimbo. Mais um carimbo. Mais um carimbo no passport. E agora que é, mano, eu tenho medo. Porque agora a gente não entende nada. Não, não entende nada não. Agora a gente vai desenrolar o inglês. Mais ou menos, né? Rapaziada, não dá pra entender nada que tem umas placas. Nada, nada. Mostra uma placa ali, ó. Vou mostrar uma placa. Não, se não tem uma amarelinha em inglês ali, fodeu, velho. Tu não faz ideia, mano. Não, inglês, você não entende nada. Não, inglês, mas enrola, pô. A gente fala, por exemplo, aqui, ó. Bagage band. Bagage belt. Faixa de bagagem. Sabe por que o belt? Por quê? Black belt. Faixa preta. Jiu-jitsu. Tem lá no wave? Não. Tem também. Aí, ó. Um do gun é zitsu. Aí, rapaziada, ó. É simplesmente a porta, ela fica girando. Ei, mano, eu vou ligar na porta. Olha, ela fica girando, ó. Aí, você pega, você volta e dá mais a voltinha, tá ligado? Eu não vou sair pra fora, tá muito frio. Tá frio demais, pô. Olha o ar gelado que vem. E aí, você volta. Hã? Missão aqui, ó. E gira. Aí. Olha, pediu um Uber. E gira. Quando você arrisca não com o metrô pra fazer o conteúdo. Não, fiado. Uber, Uber. Agora é Uber, pô. Depois eu tô com fome. Não, agora vamos comer, então. Agora vamos comer, então. Vai, irmão. Fora daqui. Fora daqui. Tem um Wi-Fi do aeroporto. Tu quer comer aqui e a gente já vê o Wi-Fi ou nada? Vem, vem, vem. Olha só que frio, mano. Caramba. Rapaziada. Chegamos. Ô, tá gelado. Frio. Tá frio. Tá muito frio, cara. Ô, tá muito frio, cara. Ô, vamos no solzinho, pô. Rapaziada. Fio, mas aqui não tem Wi-Fi. Nossa senhora, tem sim, tem sim. Agora com essa Wi-Fi. Aí, rapaziada, ó. Paradinha pro pit stop aqui, é o pit stop pra comer. Isso aí. Pedimos aqui um focaccia. Um seco, né? De peperoni, coquinha zero e a do FCS normal. Uma bagatela de 70 reais. 72 deles, esse dinheiro vai aqui. É, DDK. Dá aí o que, uns 48 reais. Viu? Ah, não... É. É, estamos na... Galera, estamos no aeroporto ainda, tá? Aeroporto. Aparentemente, a primeira impressão que dá, o preço é bom. E o EF, pegou? Pegou, né? Vamos comer, rapaziada. Bora. Hum, que delícia. Tá aí, rapaziada. Chegamos aqui agora, ó. Dinamarca, Copenhague. E olha a homenagem que os caras fizeram pra mim. Sai daí, ó, seu lixo. Waste. Waste. Queria agradecer a receptividade da rapaziada. Me sinto muito feliz nesse momento aqui. Waste. Waste e waste. It's me. Rapaziada, nós estamos indo lá pegar o metrô. Vamos se aventurar aí. Vamos parar lá na Suíça. A sujeira tá passando mal aqui, porque eu só tenho cravado, 2 metros aqui, tá? Não, só tem pessoal nessa cidade, mano. Eu não acredito que nessa cidade tem... Não, mas tem, tem aquelas 20,60. Mano, é que o FCS não é parâmetro. O FCS tem 2 metros, tá ligado? Cravado. E eu tenho 175, pô. Cada dia eu venho pra sentir. 174, rapaziada. Não, agora é sério. Eu tenho 174, mano. Bom, nós vamos ali pegar o metrozinho. Não tem Uber aqui. Quer dizer, tem Uber, mas ali onde a gente tava ruim de Uber. Eu vi ali que eu vi que eu tive o Guri Apple. Não, Guri Apple. É de Erechi. É de Erechi, mano. A gente foi pra Erechi e não tem Uber. É o Guri App, rapaziada. Mas aqui a gente vai pegar o metrozinho agora, se aventurar. E vem com nós. Convida os caras pra vir com a gente. Vem com nós. Ai, que delícia. Bora, rapaziada. Eu acho que é aqui, rapaziada. Eu acho que é aqui, mano. O problema é que a gente não sabe nada. Mano, aqui, 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 aqui. Ó, a gente tem que chegar. Orestade. Orestade, aqui, ó. Aqui, ó. A gente tá onde? Mas eu não sei. Aqui, ó. A gente tá aqui, ó. Nori Port. Será, né? E agora, mano? Ó, não. Se tem um ponto, a gente não sabe onde a gente tá, mano. Eu acho que a gente tá aqui, ó. Por que você acha que a gente tá chutando? Nossa, fodeu, velho. Tem Nori Ebro, tem Nori Ebro, tem... Quer sair? Não, mas é porque... Não, vamos ficar assim pra dentro. Não tem, mano. Mas é porque eu tenho um trenzinho aqui. Ah, mas tem um trenzinho aqui também. Então. Fodeu, rapaziada. Mano, vamos indo, vamos indo aí. Ó, M1, M2 e M3. O nosso é M1. Se a gente morar em São Paulo, a gente saberia, tá ligado? Tá vendo o Vasco, velho? Ó, olha ali. Tem um M1 e M2 ali, tá ligado? É, então, deve estar no M1 ou no M2, parceiro. Ô, tá com internet no teu celular? Deixa eu ver. Não. Você vai ficar perdido, mano. Você vai ficar perdido no meu universo dele. Sem serviço, mano. Não, aqui pegou. Só que deixa eu ver se tá com internet. Ele pega, mas não faz algo, gente. Rapaziada, eu sou a mente brilhante, tá? Eu vou ser muito fofo. Basta ler ali, ó. Castrupe. Mano, tá bugado. Olha, olha como ficou. Mas, galera, ali tá escrito Castrupe. Ó, Castrupe é a próxima parada. A gente tá aqui, ó, no aeroporto. Era só ler, né? Ó, a galera da... Aqui, ó. Copenha airport. A galera do vídeo vai chegar, gente, tá? Mas é porque a letra miúda é difícil. A letra miúda, pô. E a gente tava nervoso, né, cara? Ó, a gente tá... Castrupe agora. A gente vai ter que andar isso aqui tudo. Aqui, nessa bolinha, a gente tem que mudar pra linha verde. E aí parar em Orestade. That's it, man. That's it. Agora eu fui eu te pergunto, mano. Como que pode? Será que isso aqui é todo o painel do Betrô Dinamarquês? Eu acho que... Eu acho que é do bairro, né? É, né? Não sei. Não, acho que é todo... Todo... Todo bagulho, mano. Eu acho que é todo bagulho também, na moral. Porque tem muito lugar aí, tipo... Tá andando. E agora eu chego... Vou falar pra você, o Arcezeira. Wingman. Wingman? Wingman, mano. Por quê? Faça um vlog. Faça um vlog. Hã? Faça um vlog. Do quê? Assim, ó. Por quê? É, porque, mano... É o Wingman, eu acho que... Tem que filmar mais de baixo, cara. Eu já pego. Por quê que é o Wingman, cara? Wingman, dois para dois. Dois contra dois. Oh, shit. Rapaziada, agora que eu percebi isso aqui, mano... É bom que a gente fala que ninguém tem... Galera, já apaixonei tanto aqui, vai tanto, tanto. Só foi eu chegar aqui que o bagulho tá louco. Realmente... Eu, como um cara comprometido, posso falar aqui que o negócio é... Nossa, e eu... É o meu número. Meu número. Meu número. E o meu número? Mais um vlog, mais um vlog. Mais um vlog. Então, rapaziada, estamos aqui. Você conseguiu encontrar, tipo assim, alguém que, pá, você bateu aí, mano. É match. É na altura também. É, exatamente, mano. E oi, lindo lugar, né, parceiro? Muito lindo, tudo isso. Melhor que isso, só me encomenda. Nossa. Me encomenda também, pô, amor. Aí, galera, chegando aqui, ó. O Christian, vamos descer. FKS, temos que pegar a verde agora. A linha verde. Vamos descer. Two minutes. Você vai chegar aqui mesmo, hein? Será que é aqui? Ah, é. Não, eu acho que é ali, ó. A gente tem que mudar de lugar, viado. Ó, ali, ó. Ali tem um... A gente tá no Christian. É, o verde do outro lado aqui, ó. Acho que daqui cinco minutos tem outro. Nossa, moço. Um MU, nossa, né? Mas é melhor, é melhor... Ó, daqui quatro minutos tem outro, FKS. Vesta Major. É isso? Vesta Major, vai vir até aqui, ó. Vai pegar ele aqui, no caso. É. Ele vai até a linha final, né? Isso. Vai em Orestade. Orestade, a gente para na penúltima. É, ó, rapaziada. A gente tá aqui. Ele vai pular aqui, bonitinho. E aqui. Pô, sabe qual que é o FKS? Pra quem mora em São Paulo, tá situado, né? Com a linha, taulinha, taulinha, faz taulinha, baldeação, não sei o que o caralho. Essa foi a primeira vez que eu peguei. Então, quando a gente mora em São Paulo, a gente não pegava metrô. Era só carro. E aí, mano, pra quem mora em São Paulo, tá habituado. Só que a gente não é de São Paulo. Então, mano, a gente tava perdido. O que é baldeação? Basta ler, baldeação é quando você troca uma linha pela outra. Pô, a gente tava na linha amarela, foi pra verde. Esse é baldeação. É isso, rapaziada. Bora esperar. Quantos minutinhos? Três. Tem direto, o FKS. Tava perguntando. E aí, FKS, o que que tá achando de pegar esse metrô? Mano, muito bom isso aqui, cara. O barulho, tipo, rápido pra caralho. Tem toda hora. Não precisa ficar esperando duas horas pra pegar o metrôzinho. Leva pra todo canto da cidade. Coisa linda, mano. Paísse, primeiro mundo, como dizem. Como dizem, né? Island Bruja, nós estamos. Será que o dia chegaremos lá? Agora é descendo. Mas São Paulo é assim, cara. São Paulo é assim. Mas deve vir lá, tipo assim, você anda com um cara metendo subaca na tua cara. É, aqui tá de boa. Você anda com muita gente feia, né? Não, por não sermos bonitos, mas... Como assim, cara? Mas realmente, impressionante. O bagulho nem é outro mundo. Você vê que, tipo assim, ô, Azizeira, você saca essa tua câmera, você espanta o pessoal aqui perto. Fala lá, filha, meu parceiro, eu morro em uma batalha. Tinha, mano, duas pessoas aqui do lado, eu liguei a câmera e ela saiu fora, rapaziada. Tipo assim, é. Galera, eu tô trabalhando, mano. Eu tô trabalhando, ok? Eu tô trabalhando. Não, você tá trabalhando, você tá fazendo coadjuvante. Coadjuvante do Azizeira, na verdade. Você vai pagar o almoço hoje, pra ver. Ah, você sabe que eu tô duro. Olha, galera. Aí, galera. Acabamos de descer do metrô. Andar 750 metros, mano. Reto aqui, bonitinho. E esquerda lá na fronte. Vambora. Ô, tá muito frio. Muito frio mesmo. Ventania. Tá pegando. Não sei como é que tá de áudio aí pra vocês. Mas tá ventando muito e é muito gelado. Muito gelado mesmo, rapaziada. Sei lá, se tiver 10 graus, vai pra 5, por causa do bem. Vambora, com a caminhadinha. Ô, cidade de primeiro mundo mesmo, velho. Tudo bem feito, tá ligado? Tudo bem acabado. Meu Deus, tô impressionado, velho. E eu acabei de chegar, mano. Tô até bem emocionado, tava falando que ia ficar isso ali. Só agradecer, né? Tem aqui o Counter Strike. Isso aí é louco, rapaziada. Então, olha, agora vamos lá pro hotel lá. Podem finalizar esse vídeo aqui. Devidamente adentro do cabinho, metrô, hotel. Eu nem tô filmando, cara. Vai, agora eu tô. Olha lá, como é que vai. Eu tô louca pra soltar o feijueiro. Rapaziada, desenrolamo com a recepcionista lá. Ela já meteu. O que que ela meteu? Eu amo o Brasil, eu amo São Paulo, Curitiba, Florianópolis. Os caras vão achar que é meme, isso que é foda. Devia ter gravado, né? Quando você me leva para o Brasil, eu vou me levar para esse lugar. Oi, mano. Essa é a suíte do abatedouro. Vem as danças. Já, senão vai caber aqui nunca. Mas eu vou dormir mais, dormi em cima. Não, eu não vou dormir em cima nem fudendo. Por que grava? Pô, eu vou cair, vou ficar louco. Vai pra louco por quê? Ai, rapaziada, a janelinha. Vai dar cabeça? Ué. Sabe quem abriu a boca de boca? Cara, tipo assim. Meu Deus! Vai cair, viado. Não, cara. É assim mesmo. Não. Ah, tem gente de abrir, tu entendeu? E a gente ia cair, né, mano? Ia cair? Caraca. Esse negócio é depravado. Já, mas daí como é tipo assim, mesmo que eu subo lá em cima, se eu quiser dormir. Não, viado. Vai ter que pegar o colchão e tu não vai caber. Tanto embaixo como em cima tu não vai caber, cara. Como que não? Mano, é que que é, mano. Olha os pezinhos. Não cabe aí, não vai ficar esse. Olha o esticadinho. Não, tu vai pegar. Tu vai pegar. Caralho, viado. Não tem escada, mano. Não tem... Quê? A escada é aqui, mano. Nossa, isso aqui é aqui. Olha esse quarto. Já tá me dando com a astrofobia, mano. Tu vai dormir aí, viado. Eu não, mano. Bem de boa. Tu cabe? Sabe, tipo assim. Tu não quer pegar o colchão e botar no chão? É melhor. Mano, eu prefiro dormir aqui. Só que, tipo assim, na mesa. Você pode cair, né? Na tua cabeça e desmagar, hein, mano? Sem você. Eu não vou conseguir voltar. Dá medo mesmo. Dá medo mesmo? Mas não, é. Olha o tamanho do ferro que tem. Viado, pega o colchão e bota no chão, pô. É muito melhor. Porque se tu vai cair daí, mano. A hora que tu tiver dormido, cara. É, rapaziada. Mano, ô, fodeu. Olha o chuveiro, galera. Vai ficar esse. Fodeu. Olha o banheiro, Fico. Esse papo reto. Sabe, eu não consegui descer daqui não, mano. Basta a boca aí. Basta a boca aí. Olha aqui, seu animal. Ô, seu animal. Olha aqui, cara. Ah, não, velho. Eu tô de costas pro bagulho. Tu tá olhando pra mim. Tu tá vendo a escada, cara. Essa é morte. Tá morte. É porque tem que botar mais inclinada. Eita. Assim, mas... Ainda. Ainda. Tá morte. Não, vai que dá. Vai que dá. Pega o colchão de cima. Põe aqui, mano. O que que tem o banheiro ali? Tá muito feio? Ah. Vai, eu venho ali pra cima. É isso aqui? É isso aí, mano. Fudeu. É o que, mano? Uma mangueirinha? É, né? Mas no frio nem ninguém toma banho, né, mano? Ah, tem que tomar. Ó, viado. Depois de uma cargada... Depois de uma bela cargada, é bom um belo banho, né? Mas olha o que é isso aqui. Ah, tipo assim, a... Mano, vai sujar todo, tá ligado? A privadinha tá top, mano. Olha, mano, que... Não, tá zoando. Parece bagulho de navio, não parece? Parece. Parece mesmo, uma cabine. Uma cabine. É, mano. Mas isso aí, o quartinho, pra dormir tá bom. Seis dias. Seis diasinho. Chegamos, galera. Chegamos. Cara, não, para de me trolar. Chegamos, rapaziada. É, trajetão aí. Foram quase 18 horas de viagem. É... Chegamos, somos sãs e salvos. E agora a brincadeira começa. Não esquece de deixar o like. Curtir. Não, curtir e deixar o like é a mesma coisa, né? Não esquece de deixar o like. Compartilhar. Comentar. Se inscrever no canal. E é nóis demais, rapaziada. Por mais conteúdos aí de vlog, que eu curto pra caralho fazer também. Espero que vocês tenham curtido. É nóis. E aí... Obrigado.